Chloe e Cat Blank chegam às aulas para as gestantes. Nova, Chloe! Estaremos presentes juntas! Preciso descobrir tudo. Com licença. É só pra mães. Rock Moths não podem entrar. Tive uma ideia. Beleza. Senhorita, posso entrar? Ok, entre. Vamos usar massa de modelar. Faça o corpo. A cabeça do bebê. Pinte. Coloque uma fralda. Cole uma caixa. Coloque a boneca dentro. Embalagem de fraldas. Dobre. Conjunto de boneca e fralda Baby Born. Bem-vinda ao Centro pra Mães. Bem-vindas, meninas. Prontas pra praticar? Eu enganei todo mundo. Vamos começar. Ok. Vamos aprender a embrulhar seu bebê. Vamos praticar em uma boneca. Ah, eu não vou. Você vai se recusar? Oh, não. O que eu faço com isso? Aqui está uma fralda. Então, preciso colocar. Quem inventou essas bonecas? Ai, nascimos tanto que as nossas barrigas começaram a doer. Sem pânico. Vamos pro hospital. Vai ficar tudo bem. Pega a Lalilu. Vamos cortar as solas. Dois chinelos. Corte um pedaço de guardanapo. Uma toalhinha. Uma máscara facial. Um pote de talco. Lali cadabra. Dobre em uma caixa. Cubra com uma tampa. Itens essenciais para futuros pais. Olá. Estamos prontos pra conhecer bebê. Aí vem o segundo casal. Chloe, estamos juntas de novo. Um kit pra cada mãe. E agora para os quartos dos pacientes. Eu tô tão nervoso. A hora chegou. Vamos cuidar de tudo. Pronto? Vamos fechar a cortina. Como estão? Parabéns. Está tudo pronto. Nossos bebês adoráveis. Peguei. Vamos. Mal posso esperar pra vê-los. Onde estão os nossos bebês? Um bilhete de Hawk Moth. Isso foi fácil. Vou criá-los para serem verdadeiros vilões. Enquanto Hawk Moth lê, os pequenos criam. Como vai? Eca, fofo demais. Nada bom. Akuma, socorro. Ali. Uma borboleta traz materiais. Pegue uma folha. Desenhe vilões. Aqui pra você. Mais alguns. Grampeios juntos. Coloque uma capa. Uma correção. Bem melhor. Precisamos de palitos de dente. Despeje. Pegue um. Setor vermelho. Lápis de cor. Um conjunto completo. Vamos desenhar? Bom. Assista e aprenda. Esses são verdadeiros vilões. Pintes. Como? Nos mostrem. Tudo bem. Apenas repita comigo. As meninas acrescentam uma campina fofa ao desenho de Hawk Moth. Como estão? Tudo pronto. O quê? Brilhante demais. Nada bom. Vou me colorir. Aba. Vamos ajudar. O que vocês estão fazendo? Nunca há momentos de tédio com os pequenos. Como estão os pais? Como podemos trazer nossas crianças de volta? Vamos rastrear, Hawk Moth. O esconderijo dele fica debaixo do parque. Vamos correr até lá. Vamos. Mais rápido pelo túnel. Oh, não. Lali Lu, ajude-as. Pegue um hemisfério. Lixe a superfície. Escolha uma cor. Laranja é melhor. Fixações. É mais seguro com capacetes? Um carrinho com paus. Corte a ponta. Marque uma picareta. Recorte a forma. Enrole com barbante. Com ferramentas o trabalho vai ser muito mais rápido. Obrigada. Olha o que temos. Kit, para. Uau, ferramentas. Isso é legal. Obrigada, meninas. Vamos trabalhar. Sim. O túnel está pronto. Entre. Ok. Para onde ir agora? Oh, meu Deus. Onde estamos? Talvez tenhamos pego o caminho errado. Ei. Olá. Outra tentativa. Onde vamos parar? No meu pântano. O que? Você viu o Rock Moth? Não. Ai, vamos subir de volta. Opa, caminho errado. Acho que estamos perdidos. Oh, não. Também tem uma grade aqui. Olha ali. Uma festa infantil? Talvez nossos pequenos estejam aqui. Uau. Os super-heróis chegaram. Suas fotos estão por toda parte. Oh, não. Yeah. Cat não é? Ladybug. Lali, Lu. Precisamos de ajuda. Uma caixa milagrosa. Retire as impressões. Recorte pacotes. Coloque-os em uma caixa. Delícias saborosas. Nham-nham. Isso deve funcionar. Obrigada. Crianças. Com algumas guloseimas. Lanças. Oba, lanches. Vamos sair daqui. Aham. Vamos lá. Alguém deixou um sapato pra trás. Lá está a porta. Pessoal, me sigam. Estacionamento de bonecas. Pegue alguns carros. Cubra com massinha. Faça olhos. Desenhe as pupilas. Ao lado, um carro abelha. Antenas. As crianças vão adorar esse entretenimento. Boa trabalho, pequeno amigo. Finalmente, eles vão me deixar em paz. Obrigada. Ok, pestinhas. Tio Rockmoth tem uma surpresa pra vocês. Great. Oba. Carros. Uau. Vamos lá. Agora descansar. Nos leve. Isso não... Tenho uma ideia. Mãos compridas. Isso serve. Nice. Ops. Os carros se soltaram. Silêncio. As crianças se foram. Oh my goodness. Pro parque de diversões. Os super-heróis estão traçando um plano. Rockmoth quer trocar kawamis pelas crianças. Você vai nos entregar? Nunca. Vamos pensar em alguma coisa. Lalilu. Retire o feltro. Recorte a silhueta de Tiki. Costure as metades juntas. Ao lado dela, adicione antenas. Desenhe rostos. Fofos. Coloque-os em uma caixa. Bonecos atrativos. Rockmoth vai acreditar nisso? Olha, réplicas de brinquedos. Pode funcionar. Vamos combinar uma troca. Espero que ele caia nessa. Onde está, Rockmoth? Você trouxe os kawamis? E você está com as crianças? Trocamos no um, dois, três. Está vazio. Onde estão as crianças? Brinquedos? Que tipo de troca é esse? Oh, oh. O plano falhou. O que fazemos agora? Ai, Rockmoth. Onde estão os verdadeiros kawamis? E onde estão os nossos pequenos? Eles fugiram. E eu também vou. Sigam. As leis não se aplicam a Rockmoth. Pare. O semáforo está quebrado. Para que lado agora? Pegue um pedaço de pau. Lixe. Insira num darante. Sombreia o suporte. Decore com vegetação. Prepare placas. Cole no fundo. Feito. Sinais de trânsito. Coloque na estrada. Vamos ver. Não entendi. Isso não... Ah, crianças. Talvez os nossos pequenos também estejam lá. Vamos em frente. Parque de diversões. Como vamos encontrá-los aqui? Gente, socorro. Como você chegou aqui? Nós perdemos nos túneis. Nossas meninas. Onde? Vocês estão seguras? Merecemos um descanso. Concordo plenamente. Vamos pegar uma impressora. Coloque o papel. Imprime ingressos. Corte-os. Assine os nomes. Dobre um envelope. Ingressos dentro. Aqui, Chloe. Obrigada. Oba! Vamos fazer um cruzeiro. Prontos pra se divertir? Mas quem vai cuidar das crianças? A babá vai ficar muito feliz em cuidar delas. Obrigada. Você é uma salva-vidas. Rápido pro navio. Você acha que podemos confiar nelas? Ok. Hora da festa. Vamos. Eles caíram nessa. O navio cruzeiro está prestes a azarpar. Pessoas e turistas estão reunidos no cais. E aqui estão os nossos super-heróis. Passageiros, todos a bordo. Vamos nos apressar. Não se preocupe. Nós vamos conseguir. Sim, vou viajar. Vou nadar. Ah, não. Eu não sei nadar. Com essa boia de abelha, não vou ter medo. Os tubos Puppets estão girando. Dobre em um círculo. Corte o papel de espumetiras. Enrole uma bola de argila. Desenhe um rosto bonito. Adicione asas e antenas. Atrás delas, um ferrão. Nadar com uma boia fácil e confortável. Agora eu posso nadar com todos. Chloe vai vestir o maiô. Nice. Uau. Ah, uma abelha. Ah, a menininha adorou a boia. Por que não fazer a garota feliz? Aqui está, querida. Minha garotinha espirra alegremente na piscina. Chloe fez uma boa ação. Pegue um canudo. Feche a ponta com uma chapinha de cabelo. Nós temos uma tampa. Protetor solar e loção bronzeadora. Recorte o molde. Painel de folha. Cuide do bronzeamento seguro. Chloe vai à praia para tomar sal. Tempo ótimo. Vou relaxar sob sal numa espreguiçadeira. Uh, good. Mas primeiro vou passar protetor solar. Aproveitem o descanso. Usem guarda-sol. O sol está no auge. Ele é tão fofo. Eu quero o melhor bronzeado. A folha reflete os raios diretamente em seu rosto. Ai, estou tão quente. Chloe, Chloe, acorda. Um Ladybug é uma sereia? É uma miragem ou realidade? Acho que eu tive uma insolação. Ladybug está pronta para a transformação? Vamos tirar a fantasia dela. Que interessante. O que você planejou? Esvazie o conteúdo do estojo. Não precisamos do zíper. Tecido de lantejoulas. Marque o molde com giz. Configure a máquina de costura. E mãos à obra. Uma cauda brilhante e escamosa. Amazing! Dobre as barbatanas. Feito. Um top brilhante. Um colar de conchas está incluso. Crie uma máscara. O visual está completo. Nossa super-heroína virou sereia? O Ladybug brinca com as suas amigas no fundo do mar. Passa a bola para mim. Para o Patrick primeiro. O que é todo esse barulho? Tentando se divertir? Não, no meu turno. Chega de tortas de areia para você. Não! Eu trabalhei tanto. Você não é divertido. Não tem graça? A diversão está na distração. Eu estou com medo. Vamos nos esconder. Um hooligan? Não, no meu turno. Eu vou te ensinar uma lição. Eu estou muito assustado. Agora! Ladybug envolve habilmente o tubarão em algas marinhas. Ei, o que foi isso? Saia do nosso parquinho. O encrenqueiro aprendeu uma lição. Você nos salvou de novo. Ninguém se atreve a estragar a diversão dos meus amigos. Pegue um pincel. Embrulhe em papel espuma. Adicione uma tira brilhante. Monte a bobina giratória. Coloque as alças. Amarre o gancho. No final, um flutuador. Quem vai pescar? Serem pegos. Peixes grandes e pequenos. Não está funcionando. Eu vou me esforçar mais. Aqui vamos nós. Ei, meu chapéu. Ei, você está causando problemas? Desculpe, senhor. Fui sem querer. Eu vou te mostrar habilidades reais de pesca. Está mordendo. Ah, não. Um polvo. Eu ajudo. Ufa. Bom? Bem, a segunda tentativa vai ser de sucesso. O anzal mergulha nas profundezas. Opa, ficou presa no laço de Ladybug. Puxa, me ajuda. Em vez de um peixe, eles puxaram uma sereia para o convés. Quem se atreve a me perturbar? Ah, me desculpe. É proibido pescar nas minhas águas. Por favor, onde você está indo? Eu só queria te conhecer. Pegue um recipiente de plástico. Corte a borda. Vamos mudar a textura. Rosa. Lindo os tentáculos. Adicione alguns fios brilhantes. Uma água viva transparente. Uma criatura marinha incomum. Em algum lugar no horizonte. Minha amada deve aparecer. Ei, você está procurando por mim? É ela. Hora de mergulhar. Cat Noir mergulhou nas profundezas. Ah, meu amor. Eu estou ficando sem ar. Você não é um tritão. Tive uma ideia. Socorro! Aqui está um capacete de mergulho para você. Funcionou. Agora eu posso curtir sua beleza por mais tempo. Da próxima vez, pense em equipamentos de mergulho. O casal finalmente está junto. Vamos ver a caixa. Chega de peças de Lego. Pegue um tijolo com a gente. Amarelo. Adicione detalhes da câmera. Flash. Cubra com esmalte transparente. Monte a lente. Tinge as listras. Coloque na lente. Firme bem. Pendure em uma alça. Chloe passei pelo convés em busca de entretenimento. Uma máquina de brinquedos. Vamos tentar ganhar alguma coisa. Ah, sem sorte. O que você está vendendo? O melhor equipamento. Uma escolha difícil. Eu vou pegar um modelo poderoso com uma mega lente. Hora de testar a máquina. Mímica. Faça poses para foto. Ótimas fotos. Quem mais? Cat Noé. Sorria. E quem é essa do lado dele? Uma sereia? Oh, meu Deus. O Flash. E eu tenho que voltar. Desculpe. O que isso significa? Onde está você, meu amor? Chloe está chocada. Cat Noé está apaixonado. Ladybug, você vai ajudar? Valeu. Modele um peixe. Adicione cor. Desenhe olhos. Pontos fofos. Calda. Corte as barbatanas. Vamos fazer bigodes. Calamitique se transformou num peixe vermelho. Que milagre. Ladybug está se preparando para um encontro. Preciso me arrumar. Por onde eu devo começar? Amiga, você está irreconhecível. Qual é a pressa? Eu quero fazer minha maquiagem para um encontro. Mas eu não sei nada sobre isso. Tiki, eu vamos te ajudar. Olá. Obrigada. Calamitique pegou um pincel. Alguns movimentos e a maquiagem está pronta. Qual bolsa você vai levar? As duas são ótimas. Vamos com essa. Estou pronta. Olha, não precisa se preocupar. Eu não estaria conseguindo sem vocês. Octopus agarra um detalhe. Corte o topo. Adicione miçangas. Lindo castiçal. Polvo ajuda. Bom trabalho. Gotejamentos de cera. Mexas. Antigo castiçal de bronze acrescenta aconchego. Cat Noir prepara um encontro surpresa. Decorações prontas. Comida encomendada. Tudo indo conforme planejado. Quase. As velas não acendem debaixo d'água. Oh, não. Está tudo fora do controle. A mesa começou a flutuar. Está tudo perdido. O polvo veio ajudar. Amarre bem a âncora. Ufa. Pronto. Olá, querido. Ladybug. Eu estou tão feliz em mim e você. O sentimento é recíproco, meu amor. O casal gosta de um piquenique. O encontro foi um sucesso. Olaf, ajuda a quebrar o gelo. Muito bem. Você conseguiu. Pegue uma bolsa pequena. Encha com cubos de gelo. Mergulhe no congelador. O gelo vai ajudar a se refrescar em climas quentes. Chloe abriu os olhos. O médico está acima dela com uma bolsa de gelo. Parece que você super aqueceu. Vamos aplicar um pouco de gelo. Onde está, Ladybug? Calma. Precisamos verificar sua pressão e temperatura. Ok. Eu vi todo mundo subaquático. Chloe, como você está? Estávamos preocupados. Pessoal, não são sereias. Que visão estranha. O vilão Hawk Moth está fazendo sequestros e roubos. Tudo ocorreu bem. Ah, não. Estamos atrasados. Alguém roubou o banco. Peguei você. Não se mexa. Vocês vão para a cadeia, criminosos. Uau. Um pedaço de tecido. Moldes. Costure as bordas. Vista Ladybug. Botões. Um cinto. Correntes. E uma corrente de ouro. Prisioneira do distintivo Ladybug. Eles diziam que eram heróis. Uma gangue de ladrões. Presos na cena do crime. É um mal entendido. Preciso de melhores condições. Aqui está sua cela VIP. Nossa, tem ouro por toda parte. É aconchegante. Quase como um hotel. O dinheiro sempre faz você se sentir melhor. Um abanador para a cela. Buquê de rosas. Eu quero ir ao banheiro. Banheiro dourado à sua disposição. Estou começando a gostar daqui. Jogue os materiais no caldeirão mágico. Abra a cadabra. Marque os moldes. Corte-os. Costure as metades. Vamos experimentar. Adicione mangas. Uma gola. Ligeiramente sujo. Os pets vão servir. O nome do prisioneiro é Caçador de Ratos. Céu celular. Entre. Me solte imediatamente. Eu vou sair daqui. Para de fazer barulho. O que você está fazendo aqui? Eu sou procurado. Então estou me escondendo. Entendi. Somos companheiros de infortúnio, então. Prisioneiro Caçador de Ratos. Vamos tirar uma foto. Um pouco de massinha. Estenda. Medidor de altura de cola. Moldes duplicados. Decore com estrazes e estrelas. O sinal de Cat Noé está por aí no tanque. Sinais de mugshot. Vamos tirar fotos para o processo judicial. Ajuste a sua placa. Fotógrafo. Senhorita, você é adorável. Obrigada. Posando? Nossa, que legal. Mais, mais. Perfeito. Acrescente algumas notas. Sua vez. Sua placa. Não se mexa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Massinha. Faça uma salsicha. Role. Decore com folhas de ouro. Vamos pegar uma bolha. Cubra com ouro. Tampão pro prato. Almoço VIP servido. Hora de comer, senhorita Ladybug. Ótimo. Estou com fome. Bom apetite. O quê? Graças? Eu não quero. Estou de dieta. Me desculpe, senhorita. Chamaremos o cozinheiro. Nosso melhor chefe vai te agradar com certeza. O que você gostaria, senhorita? Eu quero um prato chique. Por favor, note. Eu sou gourmet. Vou te surpreender. Meu prato de assinatura. Folhinhos com ouro. Com certeza vou comer isso. Recompense o seu chefe. Nossa, esse é um negócio lucrativo. O que mais você gostaria? Eu quero assistir TV agora. Só um segundo. Retângulo de papelão. Marque. Trabalhe no molde. Adicione uma tela. Dória, moldura. Instalada em uma perna. Botão de energia. Vamos checar a transmissão. Ah, o celular de Ladybug. TV de luxo ao seu serviço. Ligue em algo interessante. Desenhos animados? Chato. Noticiário? Ah, é você. A garota mais rica de Paris está na prisão. O quê? Esses são os truques de Hawk Moth. Eu preciso sair daqui e salvar a cidade. Não posso te ajudar. O que eu devo fazer? Cat no ar, você pode me ouvir? Hein? Quem está aí? Sou eu, Ladybug. Hawk Moth é um ladrão. Precisamos escapar e pegá-lo. Os ratos vieram ao resgate. Uma chave. Obrigada, amigos. Estou livre. Vamos preparar os materiais. Adicione papel de espuma. Delineie a silhueta. Recorte a lixa de unha. Adicione um logotipo. Ladybug, pra você. Como isso pode me ajudar? Minhas unhas estão perfeitas. E eu posso encerrar a gaiola. Vamos ao que interessa. Vamos. Não funciona. O que você está fazendo? Tentando escapar? Espera. Como você saiu? Longa história. Você, meu salvador. Depressa. Vamos correr. Pare. Eu ainda preciso de uma lixa de unha. Uau. Vamos ao trabalho. Passa palitos. Corte. Alinhos. Use barbante. Adicione cores. Manchas de joaninha. Fotos de gato. Monte uma escada. Velocidade máxima. O Kawami voa pra salvar seus amigos. Estou deixando cair a escada. Corram pro telhado. Vamos. Corram. Estamos sendo perseguidos. Pega a escada. Eu vou primeiro. E eu? Me puxa pra cima rápido. Parem, fugitivos. Uau. Funcionou. Ziki, vamos lá. Vamos sair daqui. Pulseira velha? Carabinas? Embrulhe com papel espuma. Conecte com uma corrente. Capturar um vilão é uma coisa séria. Rockmoth sequestrou bebês novamente. Vou criar pequenos ladrões de vocês. Nossos bebês. Nossos bebês. Pare. Ele roubou nossas crianças. O que é isso? Um helicóptero? Eles estão vindo nos ajudar. Os super-heróis estão aqui. Aí está você. Devolva as crianças imediatamente. O quê? Eu armei pra vocês. Vocês deveriam estar na prisão. É você que vai preso. Ladybug, as crianças estão comigo. Toma o que você merece. Oh, não. Ah, os gemas. Eu fui pego. O que está acontecendo aqui? Pegamos o verdadeiro criminoso. Rockmoth? Ele foi caçado por muitos anos. Vocês estão livres. Vamos lidar com você na prisão. Você não terá tempo para crimes na prisão. De jeito nenhum. Eu vou fugir. Duvido. Foto para o processo judicial. Blah, blah. Pare de fazer palhaçadas. O que você vai fazer? Me colocar na prisão? Estou ficando sem paciência. Lali, Lu, me ajude. Não podemos lidar com isso. Você só precisa imprimir o caso. Vamos lá. Vocês conseguem. Vamos começar. Adicione dados pessoais e... Imprima. Adicione uma capa. Assine. Selo super secreto. Todas as informações sobre o nosso vilão estão aqui. Feito. Leve para a delegacia. Obrigada. Seu caso está pronto. Uma foto está aqui também. Sou eu? O fotógrafo fez um péssimo trabalho. Tome isso. Ai! O que está passando na TV?